Soluções netoemáticas. Sejam bem-vindos aqui a mais um Joguinho de GTA. Vamos aqui a jogar ainda a cena do Focasino. E vamos fazer a segunda missão. Vou só convidar aqui o nosso filho de Mateus Ren. É da Shield. Olha que o gajo é entrado. Qual é o gajo? Já saiu. Agora deve dar para passar a introdução. Agora tenho que deixar a introdução. Ok. Ah, aqui estão. Ei, estou muito feliz que você veio. Então, eu presumo que você já leu algumas das fracasas que está recebendo. Ou ou ouviu as notícias. É um problema real. E nós temos a melhor segurança da cidade. O porquê é um set up. De verdade, é um set up, não é? É um set up, mano. Minha equipe está fazendo o nosso melhor, mas nós temos que ser vigilantes. Você não quer nenhuma negativa problemática. Uh... Joy... Olha lá, veja aquele cara. Não, não. Não mais. Nós não conseguiremos mais adicionais. Bem... Nos conhecimentos aqui parece que nos empolgam. E, do que eu entendo, eles podem lidar com eles mesmos. Então, por favor, vamos tomar um pouco de tour e lidar com qualquer... ...miscreates. Miscreates? Interessante palavra. O que você gostaria de me chamar um diabo se a Duggan para começar a lutar? Qualquer que você gostaria. Mas, stop-los. As soon as que puder. E, na próxima vez, como não deixar-lhes em? Meu amigo, vamos perambularmos ao campo? Ah, antes de ir. Qualquer que você gostaria de tomarmos de champanhe. Não está sempre... É, aquela pequena é só 150 mil. Eu vejo que ela abro um e tenho que desembolsar, não é? Isso é que é a piada desta mesmo. Não sei se elas têm um jogo paga. Só o... é um moço-te. Não vás à minha frente, quem é que manda aqui? Oh, caralho. E não tens de olhar para o culo. E leva umas calças de pijama. Ah, queríamos arranjar uma coisa, mano. Para que faltava. O que é que você está a comer? Está a comer gelado. Um gajo de luvas a beber uma cerveja. Ah, já os vi. Vou lá de São Carlos. Já fizeste a introdução, não? Eu estou em torcida e a porrada nos gajos. Já está? Não fez gajos. Seguindo, leva-os lá para o pé deles. Aqui estamos no casino. Já vais coitar. Vem fazer uma tripa e eis que pulou. Parece aquele filme dos maltares. Com o coiso. Sai contra estes desastres. Mas particularmente quando não é inscrito. Não consigo saltar. Ele já tentou. O que? O que está lá fora? Ei! Ei, eles estão em cima. Ei, eles estão em cima. É uma coisa que eu estou. É uma coisa que eu estou em cima. Essa porcaria, é o que estraga a missão. Mas é tão fácil então, André. Tem 3 carros atrás de mim, meu. Está aqui. Interceta a nadar. Não, é pá. Estou para lá, mas eu... Cargas-te no quê? F2. F2. Ah bom, é que não te enganes, não... F2. É que você pudesse... É que você pudesse... Se pudesse... Se pudesse... Se pudesse... Se pudesse... Se pudesse rebentar o carro. Se pudesse... Dá para... Dá para lixar os... Cara, apanha lá João. Um carro aqui em cima. Olha, apanha aí um caminhão. É para lá. Oh Cami, isso é lentíssimo! Vão estar lá na mesma moto e vai-te esperando. Quem é que é isso branco que esta? Ah é a moça. Mota-te lá aqui. Experimenta-te lá montar-te. Cara, olha aquele carro que é muito bom caralho. O que é que arrebentou esta merda? Ah tu queres buscar os carros estes maus? Olha aqui este bromeiro. Ué não, isto está tudo arrebentado. Para trás do outro. Para trás do outro caralho. Estava tendo um bocadinho nada de vida. É, já arranjaste carro e foste sozinho. Arranjou uma carrinha assim que arranquei qual, a furou-se o pneu. Hehehe. Vamos lá. Ainda nem estás perto do carro. Abalar-te bem antes de mim eu já estou a jogar. Agora é que é? Lá é o que? Não sei o que? Estou a passar. Estou a passar. Ve que nem estou para ti Playstation. Estou a passar. Estou a passar. Estou a passar. Estou a passar. Vem embaixo, como é que ele pode ver o lado? Não é melhor. Vá vim a cheia aqui, esse teatro tá tudo fodido. Pô... Vá vim a cheia aqui, aí só. Não, vamos lá. Vou tentar... Estás quase... Quase morto. Olha o carro! Vou vazar... Vão vazar... Vão vazar... Vão vazar... Vão ficar nessa merda... Espera porra... Vá estar iam montar porra... É que você está fazendo, não é? Não, não é? O que você está fazendo? Não, 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 não. E aí Na Espanha se inventaste a galinha É claro que não é de cedo Ah, ainda conseguiu Olha lá as fotos Calma Ai, mãe de Deus É para que é que tu ira É lá o peixe de condutor da atiça Pegue a galinha Deixa eu ver ali, mãe Obrigado pela sua ajuda Bem feito Acho que nós conseguimos cumprir o importante Amor Vamos chegar a ser com o gato todo fugido, não é? Algumas ideias? Eu imagino que era alguém que desejava resmurchar o bom nome deste grupo Sim, nós sabemos isso Desculpe de interromper Brucey Kibbutz Podemos falar sobre a saúde e a saúde por um segundo aqui? Brucey Kibbutz Eu quero falar com-te sobre a mente E a posição direta Não agora Estou meio cansada Estou muito cansada Estou muito cansada Estou mais cansada Fala com o serviço, senhor Obrigado pela apontação Muito bem Muito bem Eu parece que eu faço apontação, mano? Eu sou a apontação De qualquer forma Obrigado De novo Espero que não tenho que pedir para a sua ajuda mais Mas eu acho que eu vou Eu sou tão bom Eu achei que eu queria ir por dentro do Valcálon Vai velhante Eu dava tudo para te ter aqui, ah, ao pé de mim, outra vez. Amanhã vou comprar o licorzinho, verão. E à tarde deixei-me chegar, a casa tem um detalhe. É mamário, beirão. Bota abaixo, bota abaixo. Basta em bloodar, hein? Boa. Vai, ok, tem de ser parvalhão. Depois de entrar no GTA, hein? Lá, vai lá, vai lá, próxima. Olha aqui o meu tanque. Isto é quem queria o voar, tá de ser. Timmy. Estou. 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 O que é isso? Jimmy O que é que tu vai fazer? E eu vejo ele também, mas ela não está disponível. Não dá para fazer isso? Espera aí, estou recebendo mensagem. Olha, eu já posso pedir limusinhas. Parece um boneco nas teus mãos. Parece um boneco. Parece um boneco nas teus mãos. Parece um boneco nas teus mãos. Espera aí, rematch, rematch. Estás pronto? Espera aí. Ai, tu vieses sucateira, caralho. Ah, não. Ah, assim também eu. Vai, temos de trabalho. Ah, não. Eu estou funcionando agora. Bater no cabelo. É para nos dar homenagem. É para lá, caralho, vai dar homenagem. Não vou fugir cá para dentro. Para o hotel. John Wick. Aqui dentro não vai bater. Vai, não é claro, missão. Não é claro, missão, vai. É claro, não é claro... Eu acho de certo. Eu quero momentára migrar. Certo, mas para você me dará. Não me dá para a mão. É claro. É claro, não é claro. Na verdade. É bom, caralho da gelista devia ser mais perto. A verdade é que vocês caras não viram o champanhe, senão é a puta que vai lá pra burra. Eu vou tentar forçar a entrada no serviço do que é que me acontece. Não, não, não. Isto é tudo teu, não. Posso comprar um... Posso comprar um... Posso comprar um... É pá, como é que entes? Não, posso... Posso comprar um refugio. Eu não quero ir. Até agora eles mandam-me para a missão. Até agora convidas-me daí. Não meu, é que entendi numa sessão já com alguma coisa. Com o pessoal todo. Não. Ei, estou na casa do banho das gajas. Eu não quero. Como é que está daqui? Bola. Não dá. Não dá o quê? Não sei, dá certo. Eu vi que eu te sinto. Só depois é que eu te sinto. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. É uma coisa estranha, desde que ele tentou um novo treinador pessoal, ele é muito emocionante, muito nervoso, muito exercício. Ela disse que ele usou o método e um par de texans maravilhoso. Debbie, você tem dois caras de lado de fronteiro e um pouco mais rápido. Cuidado com o convidado diz. Agora, ele disse que ia sair. Os investidores, que estão tentando comprar o casino. Quando é isso? Vem e veja! É para teres muito atrapalhão! Quem não tens dinheiro para comprar a penthouse? Ou o casino? É para não ser, então aquilo diz que é um milhão e quinhentos. Tu dizes que foi três milhão! Podes comprar só o início, não é preciso comprar as outras partes de tudo. Para fazer essas minções basta só uma. Mas o que é que tu estás a fazer? Que eles não percebam. Não vai me convidar para isso para quê? Quero é para a missão! Está bem, então nós vamos os dois aqui. Estão acompanhando o elevador. Estão acompanhando o elevador. Estão acompanhando o elevador. Estão acompanhando o elevador. Isto é como aquele caso, é gravidez por acidente. É um gajo que está para o carro e acaba em cima dela. Este gajo está tudo fixado. Isto aqui é da shield, não é? Este gajo está tudo. Ele põe as sapatilhas todas as x-pete-o e este colete. Tchim, caralho. E o capacita-se pelo intercel. Este gajo já que é da shield, que há agora o Mateus Renner. Cala que te meta-me de chão, caralho. Estou tentando achar a gaja, caralho. Este gajo está mais rápido que eu. Dava 700 um curso que não é para além. Foda-se, é para além. Na Apple todos tinham... Alcunha era a matrícula da motão. semelhante. semelhante. Que me mentira! Semelhante. Semelhante. Já, masala. Semelhante. 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 Eu tenho que ser rápido a sair, o que você deixe lá, foda-me. Dizeste que era até a meia-noite, já são os inimigos, só que tens uma missão? Não, mas foi uma missão. Boa vista repetida. Ah, porque já nem se percebe a falar. Foi uma missão, boa vista repetida. Tenho 6100 fichas, nem as fichas posso apostar. Era de país. Alguém me explica nos comentários do vídeo como é que eu faço para entrar como osso nesta merda. O que é que eu faço para entrar? O que é que eu faço para entrar? O que é que eu faço para entrar? Espera aí, mas o meu carinho não está com uma linha aí. O que é que eu faço para entrar? O que é que eu faço para entrar? Tive quase, encontrei uma sala só com um gacho. A próxima é que é Mateus, vais ver. Muitas vezes mais um bocadinho, amor. Basta com o rapaz vou pecar Fega a casa anja Vem aprender A tragicácio A tá satisfaz As York Estão fazendo as santas O que estás a dizer essas merdas no vídeo? Quanto estou a dizer no vídeo? Isto é a reinar contigo, meu. Hã? Isto é a brincar contigo, Edomizaru. Eu não sou da ti mostrada. Tu essa é muito Nutella. É, finalmente, caralho. Foda-se. Estava a ver com a puta do cabrante. Foda-se. É sério, caralho. Foda-se. Foda-se. Vá, convidame aí. Quando eu fui ao do NetWeb, ele era um novo do Karatas. Eu sou da IGN. IGN é bom, eu gosto mesmo. Quem é outro? Foda-se. Ah, pode-se-me, meu. É pá! Já me deixava levar um carro do meu, né? Era um carro para quê? Você não tem carro ainda... Olha pra não falar balan... Você não tem carro ainda. Estas refusas. Como é que tu és do comando da IGN? Entra aí. Àve-as eu sei. O que é? 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 Os dois dois estiverem na mesma forma Ainda cheguei hoje, calma. Vamos esperar a senhora Baker antes de ir para a reunião. Vamos esperar a senhora Baker antes de ir para a reunião. Você quer me seguir? Jesus! Você vê o que todos esses investimentos privados de militares tem? Eu estou tão feliz que você pudesse vir para a vinha. Um pequeno cabernet? Não. Quer fazer burpe? Uh... Desculpe, irmão? Quer fazer burpe? Boca? Você tem problemas? Uh... Não eu nem eu nem meu irmão tem um problema que eu estou consciente. Nós amamos a China. Eu sempre tenho. Desde que eu comecei o meu primeiro egg roll. Bem, você vê, eu nunca gostei. E uma egg roll não tem eggs dentro. Eu pensei para mim, eu gosto de China. O que meu irmão está tentando dizer é... Desculpe! Eu não seria... Desculpe, senhor. Isso não é um problema. Agora, garoto. Você vai nos vender seu casino. Não se preocupe com isso. Sim, olha! Eu quero. Então, tudo que estamos aqui para discutir é um frio. Você tem que ser muito grande? Você tem que ser desculpe? Você tem que ser desculpe? Não pode ser desculpe? Eu não posso ter a minha mãe. Beleza! 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 Eu estou muito desculpe. A propósito sobre a propósito que discutíamos. Ok, Alcim. Eu acho que eu vou ficar. Eu te recomendo que você iria. Isso é significativamente sobre o seu pagamento, né? Muito bom. Me acompanha com você. Ok, Alcim. O que foi isso? Um gol buster. Eu não sei. De qualquer forma... Eu vou colocar minhas cartas em casa. Eu não me engano com quem sua família é ou quantos ninjas. Eu me engano. 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 De onde eu venho. Você não consegue pegar uma arma. Se você quiser usar ela. Mas... Talvez você faz coisas diferente. Agora, quando eu voltar. Nós vamos continuar essa conversa. Como garotos. No segundo pensamento, eu não sou garotos. Do quebra, mas a pessoa... Eu fico com as minhas cartas em casa. Eu me engano. Eu não tenho muita armadilha. Eu me engano. Eu não tenho muita armadilha. É da mesma vez que irá me quebrando. Eu não tenho a armadilha. Eu não tenho a armadilha. Não são boas não. Olha ai por baixo não. Alguém tem que dar por baixo. Agora é o lugar do retrato desse. Só que ele é preciso da frente. Telefra... Como é que ele deu no helicóptero? 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 E que iria para a caelha? Entendem suas a cor? Machine gunning Mas temos que ir para trás meu Tem que ir para o Belly Chinook É meu O Chinês deve ter que ir para o carro, sabe? Traz-o para aqui, não? Tem que mexer o Chinook, é daqui meu Isto diz só proteger O Chinook Isto não pode ser, não Está a ser que está aqui a chicas cagares até a chica da manhã Olha o Sr. Wicker Ai que caralho Vamos atrás Isto não pode ser A gacha, a gacha estava ali, a mensagem da gacha A gacha trofenou a raptar-me-a Desliga isso pá, eu desliguei isso O negócio não estava a Estava a almoçar dela Mas a gente tem que ir a salvar Depois trazemos os Gastar rockets Gastar rockets também não é contigo, não é? É que mata os helicópteros todos, não é? Sim, matei o helicóptero, caralho, matei logo o primeiro Espera ir para o conto de tudo Um Essa não tem que fazer reloading Ata já queim O que está que repercutindo? Qual é que está acontecendo? Não tem nada. Em divertir um 6M1. NoIS não é uma corrida. Vamos lá. Tá da frente, meu. Vamos lá. 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 Não deixe o rush. Não deixe o rush. É a primeira sala. Não deixe o rush. Um desfaz. Um desfaz. É, esse canto da merda! Não, não deixe o que é. É o helicóptero Olha o helicóptero Foda-se Só tens que o destruir Olha aí a frente Deixa-me ir a frente Na Travis Vai ver mais lá a frente Tem que estar destruindo os helicópteros Mas acerta-me boa Até agora travar-te porquê? Era? É Estou a matar o helicóptero, já foi um Ei não faço milagres não é? Ah, mas... Feito Foda-se Não, não saia. Pegaste as munições todas depois que tu morre. Agora vai lá, tu, neste canal. Não, 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 neste. Eu vou neste. Tu devias vir também neste, caralho. É, pá. Então vai neste. Nada, porra. Os chineses montam-se naquele. Isto é que era para ir aos tiros nisso. Vai lá à frente e não pares. Faz a linha sem parar aí. Carga no helicóptero. Quando houver carros na estrada... É. Para aí, meu. Aí que eu já secafutei. Até se eu fizer, corta a moto. Não pares caraça. Vai, vai. O meu, vai a bóvular aqui. É, tá foda-se. Vai para o carro, vai. Vai para o carro. Rápido. Vai para o carro. Cala-te, meu. Bom, fizeste-me parar. Vai para o carro. Vai para o carro. Agora destruiu aquilo. Espera. É que dá um helicóptero! É que dá um helicóptero! Vá, pá, faz isso sempre em frente sem parar, hein? Ele torriu um gás, cara! É que agora ainda está em uma estrada! O merda do trânsito, pá! Você está em frente e tem 4 ou 5 atrás. E aí que tu atrasou. E aí E aí E aí E aí E aí Por que não pagas por ter feito isso? Pega! Ai, cadá eu vou me detar isso? Ves aqui a te dar também eu... Vai, ficamos por aqui! Vê aquela a tua cena... Ah! A cena é a te detetiva e cepa isso! Ah, se eu vou me detar, vou, que eu detar? Ei, ganda a maquina meu, vai ouvir 25 minutos de mim Preciso me deixar dormir ai Ai palhaço Para todo meu, eu vou acabar contigo E ai, é! Ai, é! Não é, não é, não é... Pode dar um fujismo, pode dar um fujismo, mas vai... Ai... Como? Não é só atrás de mim? Ai cara! Ai cara! Ai cara, eu vou acabar com a sua espécie de Star Wars Um ataque do Chewbacca Que é um carro ali Rápido Um carro Skorro 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 Não quero ver Não quero ver Não vou precisar fugir daqui Caralho, não deixem ter nem nada para fugirem F*** Agora eu tenho que conseguir um carro Você tem que dormir, é? Acabou todas as lenças à Stormtrooper Rapido, rapido, rapido Rapido Essas armas abaixando, por enquanto Rapido, rapido, sobe, sobe, sobe Eu já não estou conseguindo acertar ali Aqui ele não consegue Aqui ele não tem algo Aqui ele não consegue Aqui ele não consegue Tchau Tchau Agora é que tu não me achas Agora fujo E tu nunca mais me encontres Agora é que Agora é que É que uma merda de uma palmeira É que uma merda de uma palmeira Tu não me achas Não fica Eu vejo Poxa 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 HAHA Aqui está a Rockets, puxou eu Aventais-me, mano? Aventais работать Aventais é para cobrir Aventais é para oRI Aventais é para ver Aventais aumentos Aventais é para fazer Aventais é para criar Aventais àventais Vos puxou a torcer Por que aventais Aventais é para que as pessoas E aí Ataçam que é um deslizante. Não, 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 não. Olha o helicóptero, já cabrem de helicóptero, já cabrem de helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero, já cabrem de helicóptero, já cabrem de helicóptero. Olha o helicóptero, já cabrem de helicóptero, já cabrem de helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. E aí? Olha o helicóptero. 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 Caralho Que diabos? Que diabos? Meu! Tu me atrasou Ai meu amor Tu me atrasou Tu me atrasou Ai meu Ah! Ay! Qual é? Epa, tamo vendo essa session. Oh, what? Olha lá pelo Red Glitch, olha lá pelo Red Glitch. 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 Eyyy 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 Estou perto! Estou perto! Ai! Mata-me o piolho! Eu vou nascer-te mandar a ti, não? Olha, cadê-te? Vem cá, tá? Caraca, como é que eu te matei, meu? Ai! Ai, até que uma arma grátis eu te mate, meu! Pô, Anic! Não, não mata. Já não deixes. Por que tu não achaste isso? Mas como é que tu não achaste que ainda tu viste e tu já não me estás a acertar? Ah, tinha morrido dentro de água! Ah, mas isto não é possível! Ah, até que a tiraste aí em cima, meu! Ah, tem estado a fazer a coisa por isso! Ah, tem estado a fazer a coisa por isso! Ah, tem estado a fazer a coisa por isso! Mas, Eu tenho que fazer a coisa. Então, ó graça,, eu vou ver prize! Ok, eu vou ver a temidade muito bom porque taneiro gostei. Issoburgas a vender, vai, vai, vai. Deu deção, é de só. Ele segur 알 lá o cliente. O que é que eu foste para a mãe? O que é que eu tenho que apanhar agora? Vamos ir buscar o samurino. Podia ir buscar o samurino que há mais me encontrado. Estás aqui de moça d'água? Onde que eu tenho a lancha? O que é que eu tenho é? O que eu tenho é? o avião é que fodeu logo é que me fodeu logo como é que eu fujo como é que eu não te acertei a sério? a sério? eu não consigo acertar o Tani? ah bom O que é isso? Isso parece me sensível. Adina, acho que quase mandada contigo. Vai, já chega. Já brincai um bocadinho. Por acaso tem nenhum avião para amarem? Tão! É sério, meu? É sério, meu? Ei! Pucatuzzi! O que? Ok! Ei! Eu não consegui roubar um helicóptero. Não, eu estou feliz! Mas queres andar no helicóptero? De lá um bocado vai. Não te mate, mano. Fala sério. O pai deixa. O pai deixa, isso não. Ai, olha lá. Ai, olha lá a macha que ficou. Ha, 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 ha. Caso-me a querer matar. Eu já disse que não tomou matar. Ah. Ei! Eu roubi o helicóptero. Eu roubi o helicóptero. Eu roubi o helicóptero. Deus! Ei! Ei! Ei, ei! Ei! Eu não sei que eu vou plantar um. Eu não sei que eu vou plantar um! O que é isso? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Tu expulsaste-me do helicóptero Eu vou fugir outra vez Ah, empate-me a rir contigo Ah, empate-me a rir contigo Agora o carro tem que fugir Mas tem a cabeça a prémio Calma 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 Agora vamos fugir de pato ao estado Calma 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você tem vida, meu! Só pra saber a gangue, mano. Tá pai de 17 a 13! Vai ter moro? Hã? Vai ter moro? Acabei de... tinha-te acabado de mirar a cabeça. Leves-te e pum! Até me acho que vi a bala a chegar. Vá, vindo, chega! Satura aí! Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ei! Ei! Ei, eu tô com medo. Vá, eu tô com medo. Fico, é ver o que é só. É a razão. Tchau, tchau.